Tem uma coisa que pode literalmente fazer você ganhar muito dinheiro no marketing digital, é saber trazer pessoas pra converter, pra fazer vendas. Realmente é muito bom você fazer anúncios, você aprender essa prática aí, é o que vai mudar o seu jogo no marketing digital. Você realmente, quando você aprende a fazer anúncios, você pode começar a vender no primeiro dia que você começar. Claro que a maioria não consegue assim. Por quê? Porque não sabe a parte principal, não sabe como é que faz um bom anúncio, como é que funciona o sistema, como é que direciona pra um bom público. Sem isso, você não vai conseguir. Não existe curso que vai te ensinar, mas a maioria não consegue. Por quê? Porque não sabe fazer a parte principal, que é fazer um bom anúncio e o direcionamento de público. Sabe, sem isso, não vai existir curso, teste, o que for, valor que você investir aí que vai dar certo. Se você for vender o seu produto, um PLR, como afiliado, o que for, tem que saber fazer um bom anúncio e direcionar o público certo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar exatamente isso. Quais são os melhores anúncios e públicos pra que você consiga vender muito os seus produtos, seus PLRs, como afiliado, o que for, tá bom? É claro que, de repente, você clicou aqui nesse vídeo e ele te pareceu, assim, inicialmente, um pouco mais avançado. Mas não, fica aí que eu vou te dar uma abordagem do que é os anúncios, como que isso funciona e como que você vai fazer isso funcionar pro seu negócio. Então fica aí que vai ser bem claro essa aula de hoje aqui, vai ser bem prática e vai ser bem importante pra você. Rapidão aqui, se você se interessa por esse lance de anúncios, de vendas online, de marketing digital, de ganhar dinheiro, de PLR, de criação de produtos, de lançamento de produtos, aqui embaixo do vídeo tem o link de um evento gratuito, online e ao vivo, que eu vou fazer daqui a alguns dias. Vai ser à noite, tá? Vai ser ao vivo comigo ali. Onde eu vou entregar todo o meu processo por trás das câmeras. É que a gente fatura aqui altos valores aí, que se eu falar que no vídeo você vai até virar a cara ele vai achar que não é verdade, mas lá nas aulas eu vou mostrar uma das minhas contas e tudo mais. Eu vou te explicar como é que eu faço aqui minha operação nesse evento ao vivo. Vai acontecer daqui a alguns dias, vai ser à noite, vai ser online, vai ser ao vivo e vai ser de graça. Então clica aqui embaixo do vídeo aqui na descrição, tem um link ali pra você se cadastrar. Ali eu falo certinho o dia e a hora pra você colocar aí na sua agenda e não esquecer de vir participar comigo. Eu vou entregar todo o material pra você e vou abrir pra você falar comigo. Também é ao vivo ali, tirar dúvida e tudo mais. Então vai ser bem produtivo se você quiser entrar nesse mundo aí que é tão, tão promissor. Que faz você ganhar tanto dinheiro, que faz você mudar de vida praticamente assim de uma hora pra outra, sabe? O marketing digital hoje, ele não pode mais sair do seu radar. Tem que ficar. Se você tá aqui vendo esse vídeo, você já tá um passo à frente aí de muita gente. Então você tem que continuar assim, tem que cair de cabeça mesmo. E esse evento que eu vou fazer daqui a alguns dias é o que você precisa. Então vem participar comigo sim. Claro que eu vou oferecer depois uma mentoria minha e tal ali pra você se você quiser entrar. Mas se você quiser, não tem compromisso nenhum. Mas pelo menos participa do evento pra você pegar todo o material gratuito que eu vou entregar, tá bom? Combinado? Aqui embaixo do vídeo tá o link. Só você clicar ali pra você ver certinho ali o dia e a hora. Vamos falar um pouco sobre anúncio então. Quando eu falo de marketing digital, eu poderia falar assim quase que num sinônimo de fazer anúncios online. É claro que não é a mesma coisa. Marketing digital é toda uma estratégia de vendas e tal pela internet. Mas sem a parte de você atrair público pra ver um produto seu, não importa, não vai funcionar. Se você tem um carro que custa 100 mil e você quer vender ele por 10 mil, se você não mostrar pras pessoas, não vai vender. Não interessa. Então o anúncio é isso aí que acontece. É você mostrar aquele seu produto para as pessoas. E os anúncios fazem isso de forma muito rápida. Eles atraem o público certo pra você mostrar o seu produto. Então não importa o que você tenha pra vender. Se é um serviço, se é como afiliado, se você tem uma clínica, se você corta grama no seu bairro, se você tem um PLR, tem um lançamento seu. Não interessa se você é um co-produtor, não importa o que você tiver pra vender. Se você tiver um produto ou um serviço, você precisa mostrar pras pessoas. Tem muitas formas de fazer isso. Os anúncios é a melhor forma. Porque assim, é de imediato. Sabe, no mesmo dia, a gente tá falando que essa semana de PLR, de vender produtos e tal. No mesmo dia que a pessoa começa a anunciar, já começa a vender. Sabe, se fizer um bom anúncio, claro, né? Então ele é muito rápido. O anúncio, o pai dos anúncios hoje em dia, é o Facebook. Facebook Ads. O Google, né, que é o YouTube lá, que a gente usa mais o YouTube hoje. Mas é os anúncios do Google. Google e YouTube é a mesma coisa ali, né? Em relação ao anúncio. É a mesma rede, né? Também tá muito bom. E eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas assim, hoje é sobre o Facebook. O Facebook, ele é, hoje, atualmente, disparado ainda, o pai dos anúncios. É o que domina essa região aí de anúncio. Quando eu falo Facebook, eu falo Instagram também. É sinônimo. Por quê? Porque a rede Facebook é dona do... A rede meta, no caso, né? Ela é dona do Facebook e do Instagram. E também do WhatsApp. Não tem anúncio hoje, mas talvez daqui a pouco passe a ter. Então, quando eu falo de Facebook, aqui na tela do meu computador, eu mostro o Facebook pra você. Por quê? Porque... Pra eu conseguir te mostrar alguns anúncios. Porque o Instagram, que é tão bom quanto o Facebook, que é a mesma rede, inclusive, eu não consigo mostrar aqui no computador. Ele só mostra anúncio no celular. Então, por isso que eu sempre mostro o Facebook aqui. Mas você não esqueça que quando eu falar Facebook, em relação a anúncios, eu estou falando ao mesmo tempo de Instagram também. É a mesma coisa, é a mesma rede, é o mesmo lugar, é o mesmo anúncio que vai rodar lá no Instagram também. Então, vamos lá. Como eu te falei, temos dois players aí. O Facebook, sinônimo de Instagram, tá? Só não vamos esquecer disso. E também o Google, sinônimo de YouTube. Mas não vamos falar deles hoje. Hoje, vamos focar aqui no Facebook. Por quê? Porque ele é bem mais fácil de começar. O jeito de você fazer anúncio é mais fácil. Você consegue fazer mais rápido. Você consegue ter uma segmentação melhor. Consegue ter um resultado mais eficiente inicialmente. Claro que, pra quem é profissional, pode expandir um pouco e fazer o YouTube também. Mas, a princípio, vamos focar aqui no Facebook. Inclusive, se você estiver começando agora, é uma boa forma de você começar. Pra quem é iniciante, um anúncio aqui no Facebook é isso aqui, ó. Aqui tem um anúncio que tá em inglês. É porque essa aqui é uma página, tá o nome da Ana, essa página aqui. É o único Facebook que eu abro de vez em quando pra dar uma olhada. E como eu consumo muito material em inglês, acaba aparecendo anúncio pra mim em inglês, tá? Mas é só uma coincidência. Então, aqui é um anúncio de alguma coisa pra pele. Isso aqui é um anúncio, olha. Patrocinado. Veja, é Home Place que mostrou aqui pra mim esse anúncio. Não é ninguém, não é uma pessoa, não é uma cara. Então, se você for fazer anúncio, não vai aparecer você, não vai aparecer o seu perfil, não vai aparecer nada. Então, ele vai aparecer assim. Patrocinado, um texto, uma imagem ou um vídeo, um título aqui e um botãozinho pra eu clicar. Se eu clicar, provavelmente eu vou ir pra página de vendas do produto. E abriu por cima, teria que ter aberto numa nova guia. É a página de vendas pra me vender isso aqui. Nesse caso aqui, apareceu um anúncio em inglês, tá? Mas como eu te falei, é porque eu consumo muito material em inglês aqui no YouTube. Ó, esse aqui já é um outro produto. Tá me aparecendo aqui também um anúncio. Então, isso é os anúncios do Facebook. É isso que você tem que aprender a fazer. Eu vou te mostrar isso na prática agora. Como é que faz pra um anúncio funcionar bem. Tá, se você tá bem por fora desse mundo de anúncios, os próximos pontos agora vão ser bem importantes. Uma coisa que eu quero lembrar pra você, que aqui no canal tem vídeos sobre Facebook Ads do zero, Facebook pra afiliados do zero. Você pode assistir esses vídeos que tem um passo a passo bem completinho também. Sobre tudo que você precisa. Pra você conseguir fazer um anúncio, você vai precisar de um perfil. Então, pode ser o perfil aí no seu nome, o perfil aqui do Facebook. Mas calma que não importa. Não vai aparecer a sua foto ali, tá? Pode ter a foto de uma bunda ali no seu perfil que não vai aparecer lá nos anúncios. Então, não tem problema. Só que você precisa ter um perfil. Tipo assim, esse meu perfil aqui, com o nome de Ana Paula, com o nome da minha esposa, mas que não é o perfil dela. É um que eu criei pra mim conseguir usar aqui. Tá com uma foto de um cachorrinho ali. Que não tem nada a ver com a gente. A gente tá até com o nome de pet shop, mas a gente não tem um pet shop. Isso aqui é só pra exemplo. Se eu for fazer um anúncio aqui agora, esse Ana Paula e esse cachorrinho aqui não vão aparecer. Vão aparecer qualquer outra coisa que eu quiser. Então, eu posso fazer um anúncio pra vender um produto de stack shop. Você não vai saber que é o que eu tô vendendo. Não tem como saber isso, tá? Então, bem de boa. Fica tranquilo aí. Então, você precisa ter um perfil. Show. Outra coisa que você precisa ter é uma página. O que é uma página? Uma página é uma espécie de perfil que você crie no Facebook dentro do seu perfil. Você pode ser dono de várias páginas. Então, se você vir aqui, ó, no seu perfil, você vir aqui em ver mais e você clicar em páginas aqui, ó, vai aparecer páginas que eu curto e tal, vai aparecer as minhas páginas também. Então, tem várias páginas aqui. A gente usa pra dar aula, a gente usa pra fazer uma série de coisas, ó, economista e tal. Isso aqui são páginas. Percebe que essa aqui, ó, Zeta, agência Zeta, é uma página que é minha, que é desse perfil, mas não tem a minha foto. No caso aqui tem a minha foto, tá, ó, Cassia Alcântara. Foi alguma aula que eu dei, que eu gravei e botei assim um outro nome e botei a minha foto ali. Mas é só porque a gente cria aqui e tal. Agradecimento, tem um monte aqui que a gente cria aqui também nessas páginas. Então, dentro de um perfil, você pode criar com outras páginas que você quiser. O seu anúncio vai rodar dentro dessa página. Então, aqui, se eu fizer um anúncio aqui, vai aparecer, que nem ali apareceu antes, vou voltar assim. Esse agência Zeta, por exemplo, é uma página que eu tenho. Se eu rodar um anúncio por aquela página, o que eu tenho aqui, ó, Null Yoga, vai aparecer aqui aquela fotinho roxa, agência Zeta, ou o nome que eu botar. Se eu rodar um anúncio por essa aqui, ó, Doug Castro, vai aparecer aqui a foto ali do Douglas, Doug Castro. Então, é na página que vai mostrar ali pra mim. Então, tranquilo, você não aparece aqui, tá bom? Eu te falei, então, que tem que ter um perfil, tem que ter uma página, e também tem que ter um gerenciador de anúncios, que é essa tela aqui. Como é que você faz? Você vai digitar lá, com o seu Facebook aberto, aqui, eu vou abrir um outro, tá? Não dá bala porque aparece aqui, depois eu te falo porque tem esses nomes diferentes aqui e tudo. Mas aqui é um perfil normal de uma pessoa. Você vai digitar o quê? Vai digitar business, né? Business, com dois S's, business.facebook.com. Bota business.facebook no Google, você vai achar. Então, business.facebook.com, barra. Se você já tiver os seus gerenciadores, como eu tenho aqui, é barra select. Se você for criar, é barra create. Então, pra você criar, eu ainda vou fazer uma aula aqui, acho que daqui umas três aulas, atualizadas sobre criação aqui de conta no Facebook. Mas tem já aqui no canal também, que eu gravei acho que há um mês atrás, sobre Facebook Ads do Zero, onde eu mostro como criar. Ok, você criando isso aqui, você consegue anunciar aqui por dentro. Então, aqui você viu que tem cinco páginas aqui. Essa aqui foi a que eu criei numa outra aula. Então, eu vou clicar aqui nela pra mim entrar. É o gerenciador de anúncios. Aqui dentro é onde eu anuncio, tanto no Facebook, quanto no Instagram. É por aqui. Esse processo de você ter um perfil, de você ter uma página e de você ter esse business aqui, essa central de anúncio, isso aqui é o clique a clique. Isso aqui qualquer curso vai te ensinar, qualquer vídeo aí no YouTube, os meus vídeos aqui mesmo, tem vídeo aqui, deve ter uns cinco no canal aqui sobre esse mesmo processo aqui. Eu vou gravando, eu vou repetindo esses vídeos porque eu tenho que sempre manter atualizado aqui pra vocês. E o Facebook muda alguma coisa às vezes, o processo é sempre o mesmo, sabe? Assim, o contexto é o mesmo. Mas ele muda um botãozinho de lugar, então eu acabo gravando vídeos de novo. Igual daqui uns três vídeos eu vou gravar um vídeo de novo sobre esse assunto aqui. de como eu queria do zero. Mas se é o momento agora, você pode assistir esse vídeo passado. Como é que você chega aqui nessa tela? Porque isso é clique a clique. Aqui não tem estratégia nenhuma, nesse passo aqui. Então pra você começar a anunciar, você precisa disso aqui. Mas isso aqui não muda o seu jogo. Aprender a chegar aqui. Pode parecer um pouco confuso pra você agora, porque você nunca fez isso aqui. Mas isso aqui é aprender, é clicar. Você pode até anotar no papel e olhar, clicar ali agora pra você chegar aqui aonde você faz um anúncio. O que muda o seu jogo é você saber fazer isso aqui, isso aqui é um anúncio. No caso aqui é de produto físico, de estante ou coisa assim. Isso é um anúncio. Vamos rodar mais um pouquinho aqui. Isso aqui é um outro anúncio, de um suplemento. O que muda o seu jogo é você saber fazer isso aqui bem feito. Então você pode ter um produto qualquer, pode ser seu, um PLR, um afiliado, um serviço, o que você for, o que você tiver. Então se você já tem um produto, é o seu produto. Se você não tem, você pode se afiliar a um produto qualquer aí. Aqui no canal tem muito vídeo sobre isso. Então se afiliar, ter um produto não é problema. De novo, mais uma vez, desculpa eu ser redundante, mas aqui é importante. Pode ser um produto seu, qualquer, PLR, o que for, afiliado. Então isso não é problema, é o seu produto aí, não importa de qual for. E outra coisa que não é problema é a parte prática, de você chegar aqui aonde você faz o anúncio. Porque é só você ver um vídeo qualquer aí e você aprender. O que vai mudar o seu jogo é a partir daqui. É o que você vai fazer com o anúncio. Então veja só, esse anúncio aqui, esse Night Shred aqui, ele é um suplemento. E ele é um anúncio muito bom. Por que ele é um anúncio muito bom? Porque eu vi aqui, 39 mil likes. Quer dizer, 39 mil pessoas já deram like nesse anúncio. Quer dizer que esse anúncio aqui já rodou pra muita gente, já gastou muito dinheiro e consequentemente vendeu muito também. Porque ninguém deixa um anúncio chegar a 39 mil likes sem que ele tenha vendido muito. Então assim, inclusive é bem difícil, vamos voltar pra aquele anúncio de antes ali. ó, tem 42 likes, muito menos. Muito, 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 muito menos. Então assim, é bem difícil um anúncio chegar a ter 39 mil likes. É um anúncio muito bom esses que chegam a 39 mil likes. Então, o seu jogo vai mudar quando você aprender a fazer esse tipo de coisa aqui, fazer um bom anúncio. Eu vou te mostrar um pouco sobre isso agora. Quando você entra aqui no seu gerenciador, você vai vir aqui ó, gerenciador de anúncios. E aqui é onde você vai criar os anúncios, as suas campanhas. Ele tá carregando aqui, mas se você perceber, tem um ali ó, C1 tal, tal, tal. Isso ali eu gravei numa outra aula, é um anúncio. É uma campanha 1, C1 é de campanha 1. Então, campanha 1. Aqui é um anúncio que eu criei. Então, é isso aqui que você tem que saber fazer. Criar esse anúncio aqui. E esse anúncio aqui, é o, você tem que saber fazer um bom anúncio pra isso aqui funcionar. Então, se a gente entrar aqui ó, C1 tal e tal, conjunto de anúncios tal, e esse aqui é o anúncio. Se eu clicar aqui nele e te mostrar, de novo, eu sei que isso daqui é bem, parece confuso se você é iniciante, mas isso aqui ainda é o clique a clique. Isso aqui não é importante. O que é importante é isso aqui ó, com sua ajuda podemos levar não sei o que e tal e tal, não faça isso. Claro que isso aqui foi só um teste que eu fiz numa aula. É isso que você precisa saber fazer, criar esse tipo de anúncio aqui. Então, se você vir aqui ó, e eu deixei pronto pra você, cinco tipos de anúncio que costumam ser os melhores anúncios que você pode criar. Então, o melhor anúncio que você pode criar pra você vender um produto é esse tipo aqui ó, que é um anúncio de montagem. É um anúncio onde tem fotos do produto de qualidade, ou seja, não só do produto, mas do resultado. Quer ver um exemplo? Você vai vender uma calça. Claro que a gente tá falando aqui de produto digital, tá? Mas esse exemplo vai servir pra você. É uma calça. Você não bota a foto da calça aqui, você bota a foto de uma pessoa bonita, com um corpo bonito, vestindo a calça. Então, esses dias eu vi aqui umas leggings de levantar o bumbum das mulheres, né? E esse era o contexto mesmo, exatamente isso. Então, botar uma foto numa caixa com essa legging dentro, não vai fazer sentido nenhum. Tem que botar a foto do quê? De uma mulher com ela vestida, com a parte de traseira bem feita. Pra fazer sentido. Moça bonita. Moça bem feita. Então, quando você for anunciar um produto ou serviço, você põe aqui uma montagem de fotos, tipo aqui tem três fotos. Põe com o resultado do seu produto. Então, aqui ó, esse aqui ensina a fazer mousse lucrativo. Então, eu acho assim que esse aqui é um anúncio bom, mas ainda faltou alguma coisa. faltou alguma coisa que remeta a dinheiro, porque ele ensina a fazer mousse e ganhar dinheiro com ele, lucrativo, né? Então, tipo aqui é um mousse bem bonito, aqui um mousse bem bonito e aqui um bem bonito. Faltou alguma coisa que desse o contexto de ganhar dinheiro. Uma pessoa recebendo dinheiro, alguma coisa assim, sabe? Uma conta no Nubank, por exemplo, com um valor ali de dinheiro dentro. Então, alguma coisa que remetesse a dinheiro também. Ia ser mais legal, mas tá bom também. Então, isso aqui é o anúncio. Lembrando, um anúncio, ele quase sempre tem três partes, que é a parte aqui do meio, que a gente chama de criativo, que é a imagem ou o vídeo que vai aqui. Tem a parte aqui que é o título, essa parte que tá em aqui, é o curso de mousse e gomei, que é o título. E aqui é a copy, é o texto. O Facebook chama de texto principal, mas não é a principal não. Então, o mais importante do seu anúncio é o criativo, essa parte aqui. A segunda parte mais importante é essa parte aqui, o título. E a terceira é essa aqui, nessa ordem. 60% do seu anúncio tá aqui no criativo, imagem ou vídeo. Então, se você for gastar tempo com alguma coisa, gasta com isso aqui, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo, uma montagem então do resultado do seu produto. Aqui em cima tem essa barrinha azul aqui com esse título, isso aqui é bom também. Por quê? Porque quando um anúncio roda no Facebook, a gente consegue olhar a copy e também olhar isso aqui, no Facebook isso mostra. Só que no Instagram não mostra, nos stories não mostra, em outros locais que o seu anúncio vai rodar, não vai mostrar isso aqui e nem isso aqui. Então, por isso que isso aqui é o mais importante. Então, por isso também que é legal você na própria imagem colocar na edição uma barrinha assim com uma cor e um título com o principal benefício. Porque aí, isso aqui vai aparecer em todo lugar, no stories, no Instagram, aonde for, vai aparecer. Então, por isso que é importante assim, desse formato aqui é um exemplo muito bom de anúncio, tá? Depois aqui no texto aqui de baixo, que é o segundo mais importante, né? É o principal benefício, o principal assim, resultado do seu produto, e mais uma chamada pra ação. Aqui não tem chamada pra ação, eu colocaria, tipo assim, curso de mousse gourmet pra vender. Clique aqui. Eu faria isso, tá? Eu colocaria um clique aqui ainda. Tá bom. Próximo exemplo de anúncio. Esse aqui é a mesma coisa, mesma coisa, só que com o uso de uma celebridade. Eu sei que pra muitos, isso aqui não vai funcionar, não vai dar pra você usar. Isso aqui é de um produto físico, é uma cápsula pra desmagrecer. Eu não sei se ele é propaganda ou não nessa cápsula, pode ser uma montagem, isso aqui, eu não sei se ele é ou não, mas eu usei como exemplo. Então, ele é uma montagem do seu produto, com o produto em uso, então aqui mostra o produto, mostra ali uma referência que tá emagrecendo e tal, mostra aqui um corpo um pouco mais magro. Então, o que que eu faria? Eu colocaria uma foto dele, talvez assim, que aparecesse um pouco mais com barriga e tal, e aqui um pouco mais magro. É complicado, o Facebook, ele bloqueia alguns tipos de anúncios às vezes, então isso é um outro assunto, mas tem isso aí. Então, mas assim, é uma montagem com o produto em uso. E de novo, aqui com o texto principal aqui também na imagem. Percebe que, aqui essa cópia aqui de cima, no anúncio de antes, ela é bem grande, tá vendo? E aqui é uma linha só. E esse aqui também é um anúncio bom, deu 10 mil likes, quer dizer, não importa, isso aqui não importa muito, tá? Essa parte aqui de cima. Então, o que importa é isso aqui e isso aqui, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que esse de antes, só que aqui ele usou, usou aqui uma celebridade, que é bom, só que tem que ver, se o seu produto não tem nada a ver com essa celebridade, se ele não faz propaganda, aí fica meio difícil. Mas, meu papel aqui é te mostrar o que funciona, aqui é um exemplo do que dá muito certo. Um outro exemplo, também em relação a blogueiras, as celebridades, mas aqui tem um porém, isso aqui é um vídeo, só que quando eu gravei esse vídeo aqui, eu gravei sem som, mas ó, ela tá falando uma coisa aqui, essa menina aqui, ela é uma ex big brother, eu acho, seu nome já tá ali ó, ex big brother Natália. Isso aqui é uma página, ó, choquei, se você for no Instagram e procurar por essa página, choquei, ela é uma página gigante no Instagram e fala de fofoca, de coisa assim. Então, esse aqui é o estilo fofoca, que a gente chama, anúncio fofoca, isso aqui chama muito a atenção. Nesse caso aqui, quem fez aqui esse anúncio, eu não sei se é afiliado ou o que for, ele foi um pouco assim, fez um anúncio bem feito, porque ele usou aqui a imagem dessa celebridade aqui, que é essa Natália. Depende do produto, eu não sei o que ele tá divulgando aqui, porque isso aqui foi só um print, talvez ela seja a grota propaganda desse produto, então pode ser. Então você poderia usar nesse caso aqui. Caso você for anunciar um produto que é seu e que não tenha nenhuma celebridade assim que é a grota propaganda, o que você pode fazer é pegar uma foto de uma pessoa normal e usar um modelinho assim ó, com esse choquei aqui e tal, assim, fazendo referência ao site, a esse perfil de fofoca e botar foto de outra pessoa, até uma pessoa não conhecida aqui no seu anúncio, que as pessoas vão olhar e vão lembrar, vão dar atenção, só porque é desse logo choquei aqui e tal, vão achar que é daquela página lá que é alguma coisa e vão dar atenção. Porque o grande lance do anúncio é chamar a atenção. Se você não chama atenção, não funciona. Então se você tá num anúncio, se você tá rodando aqui no Facebook, o seu anúncio ele tem que parar você, fazer você parar. Tipo, eu tô vendo aqui, ah, não sei o que, política, não sei o que, texto, blá, 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 futebol, postagem qualquer, opa, me chamou a atenção. Se isso aqui me chamou a atenção, é um bom anúncio. Então por isso que esse formato de fofoca que a gente chama aqui, ele costuma chamar a atenção, porque as pessoas são curiosas. Tem outro que eu já vou te mostrar aqui, que você vai entender bem o que é esse lance de chamar a atenção. Esse próximo aqui é um estilo TikTok. O que significa isso aqui? Esse aqui é pra vender um curso de cookie gourmet. A gente viu antes no outro vídeo lá na Hotmart. Isso aqui foi pego um vídeo de cookie. Deixa eu só baixar o volume pra não dar problema aqui no YouTube. É um vídeo que pode ter sido pego no YouTube, no TikTok, aonde for, é um vídeo de alguém fazendo um cookie. Bem legal. Um vídeo bacana. E, olha só. Ah, não vai ter voz? Deixa eu só ver aqui se eu tô sem volume no meu computador. Não, eu tô com volume. Eu não gravei com voz, provavelmente. Isso aqui é aquela voz de narração do TikTok. Você deve ter visto já isso em algum vídeo do TikTok. é aquela voz robô lá do TikTok. Isso aqui é bom porque as pessoas hoje olham muito o TikTok e aquela voz lá já é uma voz familiar. Aquela voz do TikTok. Então as pessoas vão ver o vídeo também. Então, de novo, isso aqui é um vídeo pego do YouTube, do TikTok, da onde for. Aí a pessoa levou esse vídeo pro TikTok ou usou um aplicativo que é o narrador de voz. Tem aplicativo pra Android e pra Apple. É narrador de voz, se eu não me engano. Você baixa e o que você digitar lá, ele narra com essa voz aqui do TikTok, voz do Google, voz da Siri e tudo mais. Então, aqui ele usou aquela voz do TikTok. Então, quando a pessoa estiver passando e ver esse anúncio aqui, vai ouvir aquela voz, vai achar familiar e vai ver o que é o vídeo. Então, é um tipo de anúncio que dá muito certo também. É o anúncio estilo TikTok. É um vídeo assim, comprido, parecido com o do TikTok, com um texto em cima, com essa narração daquela voz do TikTok. Você pode usar esse aplicativo que eu te falei, o narrador de voz, ou pode pegar o vídeo, subir no TikTok, fazer a narração lá no TikTok, meio que publicar o vídeo, e aí, quando você publica o vídeo lá no TikTok, você pode fazer o download dele. É só você ir no Google e botar, download vídeo TikTok. Acho que é o SnapTik que baixa. Aí você baixa o vídeo com a narração prontinha e depois você pode apagar o TikTok lá e você usa ele como anúncio daí, tá? Um próximo, é bem aquilo que eu te falei antes, é chamar a atenção do usuário. Quando o usuário tá no Facebook, ele tá rodando. Vamos achar mais um anúncio aqui só. Esse aqui, ó. Esse aqui não me chamou atenção de forma nenhuma, esse anúncio aqui. Mas, vamos só fazer de conta que sim, me chamou atenção. Uma coisa que chama atenção são notícias. E isso aqui é um anúncio. Então, ó, parece o G1, não parece? Se você conhece o G1 aí de notícia, é um dos sites mais famosos de notícia hoje, ele é assim, vermelhinho e tal. Então, isso aqui se eu tô no Google, ou se eu tô ali no Facebook e no Instagram, vai me chamar a atenção porque é uma notícia, é algo que aconteceu, é uma novidade. Então, me chama a atenção. Só que isso aqui é uma arte feita no Canva ou sei lá onde pra imitar uma notícia do G1. É um tipo de anúncio que vai dar muito certo pra mim, sabe que vai funcionar porque isso aqui vai chamar a atenção. Então, é um outro tipo de criativo. Isso aqui é o criativo notícia que a gente chama. Pra finalizar, tem o criativo direto. Isso aqui eu costumo usar bastante porque realmente é muito bom e aqui tá a prova que funciona. 13 mil likes, quer dizer um anúncio que tá rodando há muito tempo. O que é o criativo direto? Você mostrar no seu criativo diretamente o que que é. Então, curso de Canva. Pronto. É isso. Acabou. A pessoa vai clicar se ela quiser, se ela não quiser, não vai clicar. Então, a pessoa tá aqui no Facebook ou no Instagram, aonde for, vai ver ali curso de Canva, digamos. Opa, eu quero. Clicou. Não, não quero. Passou. Pronto, é isso. Então, é o criativo direto. Também funciona. Então, são esses aí os cinco criativos que vão funcionar pra você aqui. Percebe que, por exemplo, esse aqui, eu não tô falando mal ou bem de ninguém, mas pra mim, isso aqui é um criativo ruim. Ele não me chamou a atenção. Talvez, porque eu não sou público-alvo, eu não quero comprar roupa de inverno. Talvez, as pessoas que queiram vão chamar atenção. Mas pra mim, é um anúncio fraco. Um anúncio desses que eu te mostrei aqui pra você vender o seu PLR como afiliado que for, vai ser muito melhor. Vou voltar só um pouquinho aqui, me escuta aí. A parte inicial de você criar ali o anúncio, até chegar aqui na parte de você criar o anúncio, é fácil. É clique, é clique. Você vê qualquer vídeo meu aí, você aprende. O que vai mudar o jogo é você saber fazer esses anúncios bons aqui. Então, o anúncio direto, o anúncio estilo notícia, o anúncio estilo TikTok, o anúncio estilo fofoca, e o anúncio estilo montagem. Mostrei aqui dois exemplos que funcionam muito bem. Sabendo fazer isso aqui, já tá aí 90% do seu sucesso nos anúncios, já atingiu. Aí temos uma terceira parte, que é a parte de segmentar o público. Quando eu tô aqui no Facebook pra fazer o anúncio, aqui em conjunto de anúncio, eu consigo dizer aqui, certinho, pra quem eu quero anunciar. Então, aqui eu coloquei, pessoas do Brasil, de 25 a 35 anos, mulheres, interesse, artesanato, ou trabalhos manuais. Foi o que eu coloquei aqui. Só que aqui dentro do Facebook, eu consigo botar qualquer tipo de interesse. Eu quero atingir qualquer tipo de público. Então, se eu estiver vendendo um produto de emagrecimento, eu tenho que entender que, pô, quem compra mais são mulheres. Então, eu vou setar aqui pra mulheres, igual tá ali. Se eu tô vendendo um produto de como fazer a barba, vai ser pra homens. Então, eu vou setar aqui homens, sabe? Isso aqui eu consigo fazer aqui no Facebook, dizer certinho quem que é o público que eu quero atingir. E uma coisa que você tem que entender é que o Facebook, ele é muito esperto. Então, uma coisa que eu te recomendo é, quando você for anunciar, você anuncia pra idade de 25 a 60 anos. Eu sei que é uma idade bem aberta, mas menos de 25 não compram muito na internet por enquanto. Então, acima de 25 anos, você coloca ali 25 a 60 anos. É o público assim que mais compra, ó, até 60. Show? O gênero, se for homem, se for mulher, você vai ter que saber previamente. Tipo assim, eu te falei, ah, é um produto de barba? Só homem. É de emagrecimento? Só mulher. Se for uma coisa que você não sabe, deixa ambos. Deixa homem e mulher. Todos. E aí depois, vem a segmentação. E eu recomendo, cada grupo de anúncios, você pode fazer mais de um grupo aqui. Você coloca uma segmentação diferente. A segmentação número 1 é qual? É uma que eu não coloco nadinha disso aqui. Eu tiro isso aqui, eu deixo um público abertão. Ou seja, o Facebook vai achar as pessoas pra mim aleatoriamente. E ele acha. Ele é muito esperto. Então se eu vendo um produto de emagrecimento, eu não preciso botar aqui que a pessoa tem interesse em emagrecimento. O Facebook vai achar. Ele é esperto. E ele acha, tá? Então esse é o primeiro segredo. Público aberto. Um segundo tipo de público, então você duplica aqui o seu conjunto e permanece com a idade, Brasil e tal, você vai escolher por gênero. Tipo assim, vai fazer um pra homens e um pra mulheres. Conjuntos diferentes. Pra você testar. Público aberto ainda, quem que compra homem e quem que compra mulher. Saber qual que é o seu público maior. Se, claro, se você não souber. Se você souber que é só mulheres, você vende um brinco. Então é só mulheres. Então tem que cuidar disso aí. Se você não sabe se quem compra de você é homem ou mulher, separa. Faz um pra homem e um pra mulher. Pra você saber qual que é o seu público ganhador. E depois, faz mais um, dois ou três conjuntos. Mantém todos. Mantém a idade assim, aberta. E aí começa a colocar direcionamento. Só que aqui, você vai botar apenas um direcionamento por conjunto. Tipo assim, se você vende um produto de dieta, vou botar ali. No primeiro, dieta. Interesse, Dieta. Deve ter aqui. Dieta paleolítica, alimentação saudável. Você escolhe alguma coisa assim que emagrecer e tal. Então escolhe alguma coisa que seja bem específica. Esse vai ser o interesse número um. Vou botar. Então, 25, 60 anos, todos emagrecer certo. Ok. Você vai anunciar pra esse público. Aí depois, só é mais um com outro segmento. Tipo, procura agora dieta, que é uma outra. Dieta paleolítica, por exemplo. vai anunciar pra esse público aí. Coloca assim, uns dois interesses que são bem perto daquilo que você quer anunciar e põe um diferente. Por exemplo, assim, se você sabe que você vende alguma coisa de dieta, pensa assim, ah, Ana Maria Braga. Põe assim, isso aqui, uma coisa assim, um pouco diferente. Tipo assim, quem assiste Ana Maria Braga? Ah, são pessoas que gostam de receitas. De repente, também querem emagrecer. É uma coisa assim que não tem muito a ver, mas é um teste. Então vamos lá. Nos conjuntos aqui que é o público, você vai então deixar a idade de 25 a 60 anos, show. Vai fazer todos, homem e mulher, se você não sabe, se você tem certeza que é só homem ou que é só mulher, já coloca direto, homem ou mulher. Então você coloca todos e não coloca nenhuma coisa aqui. No próximo, você põe 25 a 60 anos pra homens. E tudo aberto. No próximo, 25 a 60 anos pra mulheres. No próximo, 25 a 60 anos, todos, e coloca um interesse. Tipo, se for emagrecimento, dieta ou emagrecimento. Coloca um interesse. Você pode colocar mais, tá? No mesmo conjunto, mas eu recomendo colocar um só. Depois, no próximo, coloca um outro. Perde peso, emagrecimento, uma coisa assim, diferente. Também bem parecido do seu nicho. E no terceiro, coloca um um pouquinho diferente, mas não assim aleatório. Tipo, você vende um programa de emagrecimento, quer mais pra mulheres, você põe aqui carros. Não. Você põe alguma coisa assim que é diferente do padrão, mas que tá parecido. Tipo, Ana Maria Braga. É uma coisa assim que não é emagrecimento, nada disso, mas é parecido. É, isso aqui demorou um pouco mais do que eu esperava essa aula, mas é que assim, é difícil pra mim te ensinar Facebook Ads num vídeo curtinho aqui de YouTube, porque isso que eu nem abri hoje, como é que você faz gerenciador ali e tal. Porque se, como eu te falei, é simples, o que importa é saber, você saber fazer um bom anúncio e segmentar o público. Foi o que eu te entreguei aqui nesse final de aula. Eu vou fazer mais vídeos aqui do canal sobre isso, porque isso é o importante. Se você não sabe disso, você não vai conseguir fazer venda. Então, só pra você entender que isso é o importante. Se você chegou até aqui, eu sei que vão ser poucas pessoas que vão estar aqui agora assistindo, vem aqui embaixo no comentário e coloca assim, é isso que importa, é isso que importa. Pra eu saber que você chegou aqui e que você entendeu que o criativo e o público é o que importa pra anunciar no Facebook. Então, é isso que importa. Escreve aqui embaixo no comentário, tá? Pra eu saber que você ficou nesse vídeo extremamente longo aqui e teoricamente chato sobre negócios. Então, é isso que importa. Eu quero saber quem é você. Por favor, escreve aqui. Se você levou algum valor aqui nesse vídeo hoje, escreve aqui pra mim saber quem é você, tá? É isso que importa. Aqui embaixo tem o link então do evento que a gente vai fazer de venda de produtos, anúncios e tudo mais. Então, clica, vai ser de graça, vai ser ao vivo, vai ser online, vai ser à noite. Clica ali pra você ver o dia e a hora certinho pra começar, tá? Também clica no botão gostei e se inscreve aí no canal se você curtiu o vídeo longo de hoje. Então, aqui embaixo no comentário é isso que importa. Muito obrigado, fica com Deus. Tchau.